Boa notícia, um morador de Maringá, que tem 91 anos, acabou de completar os estudos. Uma conquista que serve de exemplo para todas as idades. Foi fugido da fome e da seca que seu Manuel Odorico deixou a terra natal, Ceará, há 62 anos e veio tentar a vida em Maringá. Aqui no Paraná, ele trabalhou na lavoura e mais tarde se tornou comerciante. Foram anos de dedicação para que a loja de produtos típicos desse certo. E aí os estudos ficaram de lado. Mas há quatro anos, quando deixou o comércio aos cuidados da filha, procurou uma escola e começou os estudos desde o início. Aquelas pessoas que saíram de batina, de boné, aí eu falei, eu vou estudar até chegar a esse ponto. Com 91 anos, a maior conquista, o primeiro diploma do ensino fundamental e a maior alegria. conseguir ler. Eu só sei que tudo, tudo foi bom para mim. Tudo, tudo. Que belo exemplo, hein? Uma boa noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.